Tamara Tamara Caraca, cadê a Tamara? Tá sentando e não para 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 Caraca, cadê a Patricia? Tá sentando na pista Tá sentando na pista Tá sentando na pista Caramba, cadê a Joyce? Tá sentando no poste Tá sentando no poste Caraca, cadê a Vanessa? Senta a noite inteira 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 Centa a noite inteira Centa a noite inteira Tamara TImita Centa a noite inteira Centa a noite inteira Centa a noite inteira Centa a noite inteira Quintana inteira Obrigado.